Fala galera, beleza? Aqui quem fala o Lorde, sejam bem-vindos ao Evilution, pessoal. Hoje eu vou estar trazendo a continuação, né? Mais um vídeo da nossa minissérie de tierlists, tá? Trazendo os pokémons que eu gostaria de ver no Pokémon Unite em cada geração de pokémon. Já fizemos da primeira, da segunda e da terceira. Hoje vamos falar da quarta geração ali da região de Sinnoh, os pokémons da quarta geração que eu gostaria de ver no game, beleza, pessoal? Sem mais enrolação, bora pra tierlist. Vamos lá, pessoal. Pra gente começar aqui, tá? Primeiro eu preciso mostrar pra vocês, né? Pra quem ainda não viu os outros Ziggs, caiu nesse daqui por primeiro, tá? Essa é uma tierlist onde eu separo até a tier... a tierlist em seis tiers, tá? Uma pra cada classe do pokémon Unite, então tem os Attackers, Arounder, Spigster, Defender, Supporter, tem a tier dos Stone Unite, tá? Pokémon Unite, a região de Sinnoh, é uma região que tem muitos pokémons legais, porém tem poucos representantes de fato dentro do game, tá? De jogáveis nós temos cinco pokémons, Garchomp, Lucario, Glaceon, Lithium e o Mamoswine. E temos quatro pokémons que são Minions, pokémons selvagens, onde a gente tem que enfrentar no game, né? Combi e Vesp Queen e o Rotom estão no mapa do Remote Stadium, que é o primeiro mapa, né? Que saiu no game, né? Atualmente o Rotom, né? No mapa atual derranqueado, o Thea Skyrim, ele é substituído pelo Regilec, mas ele é basicamente a mesma coisa. E o Regigigas, ele é boss em modos de Quick Play, né? Que são aqueles modos de gameplay diferentes, tá? O Regigigas é um dos boss de um daqueles mapas, só eu não vou lembrar agora certinho qual que é. O Ambipom também é, tá, pessoal? Eu acabei esquecendo dele, porque eu coloquei na segunda gene aqui o Ample, ele é um Minion e o Ambipom também é, né? Mas é que a gente vê muito pouco dele, né? Mas enfim, então esses são os pokémons, tá? Que já estão no game. E eu vou passar, tá, pessoal? Classe por classe, eu vou estar selecionando uns pokémons que eu acho que fazem sentido pra Tier, lembrando qual que é o critério. Não é o pokémon mais popular, não são os meus favoritos, né, tipo, da geração. São pokémons que eu acho que seriam legais de ver no jogo e que se encaixariam dentro do jogo. Claro que eu vou levar muito em consideração o gosto pessoal, tá? Muitos dos meus favoritos eu vou estar colocando aqui, mas se for um dos meus favoritos e eu não conseguir ver dentro do game, não tem por que por, tá, pessoal? Então vamos começar primeiro com os atacantes. Começando pelos atacantes, pessoal, tem três piques que eu pensei que poderiam ser bem legais, assim, tentando imaginar como que seria dentro do game. O primeiro eu vou falar um pouco rápido porque eu já comentei da Roserade no vídeo da terceira geração, né? Porque lá eu acabei colocando a Rosélia pra representá-la, tá? Porque é um pokémon que tava presente na, né, a Rosélia, né, a midiforme, é gen 3 e a pré e a evolução dela são gen 4, né? A Roserade seria uma ótima, é, attacker dentro do game, tá? Eu levo muito em consideração o estilo do pokémon nos jogos, é, principais da franquia. A Roserade é um pokémon com uma velocidade até que boa, mas ela tem um special ataque muito bom e ela não é muito resistente. O que é, basicamente, a definição de attacker, né? Que são pokémons que batem de longe, geralmente com um special ataque bem alto e não podem ser muito resistentes. Eu acho que isso se encaixa muito bem com a Roserade. Eu já comentei um pouco mais no vídeo da gen 3, então eu não vou me estender muito aqui, mas a Roserade eu acho que seria muito legal de atacante. Miss Majos, eu fiquei muito na dúvida, tá? Porque ela é um pokémon legal e acaba não sendo tão comentada assim. Geralmente, a comunidade, né, é... a comunidade não, né, perdão. A Tencenti acaba lançando alguns pokémons jogáveis que não são tão populares, né, justamente pra dar um pouco mais de visibilidade pro pokémon. Miss Majos é um pokémon muito legal e eu acho que ela não tem a visibilidade que ela deveria ter, né? Muita gente acaba esquecendo dela e ele é muito legal. Fui dar uma olhada aqui nos stats dela, ela tem um special ataque muito grande, ela tem uma defesa especial muito grande, mas o resto de vida e de defesa é bem ruinzinho. Então, acho que acabaria se encaixando muito de atacante dentro do jogo, né? Ela tem uma grande variedade de golpes, de golpes special, inclusive de detipagens diferentes, porque dava pra fazer bastante coisa. Apesar que ela poderia ser um ótimo supporter também, né, por conta de uma vasta, né, gama de golpes de suporte, ela também poderia ser. Mas eu acabo vendo ela mais de atacante, tá? Mas poderia ser supporter. E a Frostless vai no mesmo caminho, tá? É um pokémon que poderia ser supporter também, com congelamentos. Talvez eu até mude, mas parando pra pensar assim agora, eu acho que é um pokémon que seria muito legal de atacante, pra dar bastante dano ali com golpes de gelo e golpes fantasma também. Poderia ser supporter, daria pra fazer ali, eu acho que ela até se encaixaria legal de supporter, se você for parar pra pensar em fazer um sistema de congelamento e travar eles com alguns golpes fantasmas. Por exemplo, pra pensar, acho que a Frostless seria legal de supporter no game, tá, pessoal? Eu consigo ver tanto de atacante quanto de supporter. Como eu não sei se vai ter tantos outros supporters possíveis no game, eu vou estar trocando, tá? Eu vou estar colocando a Frostless no supporter sim, não tem problema. Se encaixaria em qualquer um dos dois. Eu não consigo, assim, parando pra ver aqui agora, outros pokémons que seriam tão legais de supporter dentro do game. Mas eu acho que são esses, tá? Acho que esses são bons pra começar tanto a classe de atacante e estartar a classe de supporter. Já que eu coloquei a Frostless de supporter, vamos colocar outros representantes nessa classe. Os supporters, pessoal, então junto de Frostless eu coloquei dois pokémons lendários, tá? A Cresselia eu sei que é lendária, o Shaman agora eu não me lembro, pra ser sincero, eu não lembro se ele é mítico ou lendário, mas não importa. Os dois possivelmente entrariam ali na categoria de EX. Se Shaman for mítico, não entraria de EX, mas a Cresselia possivelmente, tá? Dois pokémons que tem uma gama de golpes de cura e também de golpes de suporte muito legais. Dá pra fazer muita coisa, tá? De Cresselia e de Shaman. O Shaman ia ser um curandeiro muito legal mesmo. Eu pensei em colocar o Shaman Sky, né, pessoal? Que é ali basicamente a forma diferente dele. Mas eu acho que o Shaman se encaixaria melhor de supporter do que o Shaman Sky. Talvez ele poderia se transformar no Shaman Sky durante a Ultimate dele. Ou daria pra fazer um sistema de mega evolução que nem eles fizeram no Mewtwo pra ele se tornar o Shaman Sky. Mas eu acabei achando que basicamente seria mais interessante o Shaman normal. E a Cresselia tem uma gama de golpes bem interessante também pra ser suporte, tá? Outro que eu acabei não colocando aqui, eu vou acabar puxando, é basicamente o Togekiss, tá, pessoal? O Togekiss é porque no vídeo, tá, pessoal? Lá de Jotô, eu coloquei o Togetic, tá? Como um suporte muito legal dentro do game. Justamente pensando no Togekiss, tá? Então eu acabei esquecendo do Depornateer, mas o Togekiss também seria um suporte muito legal. Ele é um pokémon bem ofensivo, com bons stats pra ser atacantes, mas como ele tem uma resistência boa, foi por isso que eu optei em colocar o Togekiss dentro de suporter. Ser um bom suporter auxiliando um dano nos basic ataques de longe. São quatro suporters bem legais. Eu acho que o Togekiss talvez seja o que tenha mais possibilidade de chegar ao game. Shaman seria muito legal mesmo. Eu deixaria Cresselia e o Frostless um pouco mais atrás, tá bom? Vamos agora falar dos Defenders de Sinnoh. Tem alguns Defenders que eu acho que seriam bem legais de ter aqui nessa geração. Muitos Defenders pra gente estar falando aqui, pessoal. E é o seguinte, vamos começar pelos dois starters, Tor Terra e Empolion, tá, pessoal? Eu fiquei muito, um pouco na dúvida, qual a classe que eles se encaixariam. Começando pelo Tor Terra, tá? Que eu acho que é o mais tranquilo. Os stats do Tor Terra, de fato, é um pokémon que tem um ataque físico muito bom. Uma vida e uma defesa muito boa. Uma defesa especial decente também. E ele não é muito rápido. Ou seja, o Tor Terra acho que é o mais fácil deles, né? Tirando do Infernape também é muito fácil de você meio que determinar qual classe que ele entraria no game. Então eu coloquei o Tor Terra de Defender. Acho que seria bem legal ele de Defender dentro do game. Ele poderia ter muitos golpes de controle. Principalmente pra uns golpes, talvez ali, de grama que alterassem o campo de batalha causando um pouco de lentidão em área. Acho que seria bem legal. Um ótimo Defender pro game. E o Empolion é uma grande dúvida, tá? Porque é o seguinte, o Empolion, gente, se você for ver os stats do Empolion, ele é um pokémon bem balanceado. Bem balanceado. Quando você pensa em um pokémon balanceado, a classe mais óbvia é a Rounder, né? Com certeza. Mas veja que ele tem um Special Attack bem grande. Ou seja, ele não é tão bom batendo de frente. Ele é melhor batendo de longe, né? E tem uma defesa especial muito boa. Parando pra pensar, eu acabei pensando que esse pokémon, talvez, como ele até tem a tipagem de metal, né? De aço. Ele seria um bom Defender. Mas ele também poderia ser um bom Arounder. Só que me pega muito, cara, o fato do Inteleon ter um Special Attack bom e ser um Arounder, né? Justo, né? Visto que eles têm que bater de longe, né? E os Arounders têm que bater de perto. Por isso aí eu fiquei muito na dúvida. Coloquei ele de Defender, mas poderia ser um Arounder também, sem muitos problemas, tá, pessoal? Mas eu acho que seria mais legal ele de Defender, tá? E o Poldown acho que seria um Defender bem legal, com golpes de controle de grupo também, utilizando a areia. Ele poderia ter um golpe semelhante, aquele golpe, acho que o Sand Tomb, do Titar. O Titar, ele, né, que no caso, o Titar cria aquele campo de areia e depois ele faz uma onda pra puxar os alvos. O Ripodown, ele poderia fazer um campo de areia é movediça que atraísse quem estivesse dentro, né, da área pro meio, né? Pra então dar o controle e você daí tá batendo. Eu acho que ia ser muito legal dessa forma. E aí, o Dusk Noir e o Hyperior, eu tô colocando aqui por quê? No primeiro vídeo que eu fiz de campo, eu coloquei o Raidon, né, de Defender. Então, né, por conta do Hyperior, então eu tô trazendo aqui ele de volta. Um Pokémon muito resistente, com muito dano físico, acho que seria um ótimo Defender. Ele tem um visual, né, próprio de Defender. E o Dusk Noir eu coloquei no último vídeo que eu postei, que foi da terceira geração, onde eu coloquei o Dusclops pra representar o Dusk Noir. Pokémon extremamente defensivo, não temos Defenders Fantasmas ainda, acho que seria bem bacana. E ele é um Pokémon bem legal, muita gente acaba não dando tanto valor pra ele, ele é um tanque fenomenal, tá? E falando em tanque, o Bastiodon seria um fóssil. Eu acho bem mais difícil deles trazerem fósseis pro game, mas eu não tô excluindo eles. O Bastiodon, ele, no design, ele mostra que ele é Defender, né? Ele é basicamente um portão de uma fortaleza, então encaixa demais. Ele é do tipo pedra e metal, né, duas tipagens defensivas, né, na sua essência. Acho que seria um Defender bem interessante. Eu gosto de Bastiodon. Acho que ele poderia empurrar o pessoal com essa cabeça dele, né? Então ele poderia ter uns golpes pra tá causando stun e empurrando. A mordida dele também poderia tá travando alguns alvos, assim como a mordida do próprio Ripple Down. Então dá pra fazer bastante coisa com o Defenders em Sinou. Vejo que tem muito potencial de Defenders na quarta geração. Dispixers, pessoal, eu separei quatro nomes bem legais. Um eu acho muito legal, que é o último que vocês já estão vendo ali. Começando, né, pelo Staraptor, tá? O Staraptor, apesar de ser um pássaro regional, que são aqueles pássaros que você encontra nos games nas primeiras rotas, esses pássaros, eu acho meio difícil de muitos deles chegarem. Eu acho que se alguns pássaros podem chegar ao game, são os mais populares mesmo. E aí eu vejo três opções muito grandes. O Fallon Flame já tá no game, lançou, né, junto com o lançamento do game. E pra mim, tirando o Talon Flame, só mais dois, só mais duas aves regionais seriam muito legais de ver dentro do game. Staraptor é uma delas. E se ele chegasse ao game, teria de ser Spigster, pessoal. É assim como o Talon Flame, ele seria um ótimo Spigster, tem uma fundraise bem legal. Eu acho que, assim, é top três aves de começo, né, de rota de Pokémon. Eu acho que talvez, assim, é que vai muito de gosto pessoal, né? O meu favorito é o Corviknight, que, obviamente, eu vou estar colocando ele em Galar. Eu acho que é o outro que poderia ter muita chance de aparecer no game. É um dos Pokémon que eu mais gostaria de ver no game. É o Corviknight, mas deixo pra falar dele no vídeo da oitava geração, ainda vai demorar um pouco. O Talon Flame já tá no game e o terceiro é o Staraptor. Luxray é um outro Pokémon bastante icônico e popular da quarta geração, que eu acho que deveria estar no game. E aí ele teria que ser Spigster, tá? Ele tem stats pra ser atacante também, porque ele tem um Special Attack muito alto e um ataque físico também bem alto, que é o maior dele. E aí, como ele é um Pokémon que... Ele tem aquela vibe que eu sempre falo, né? Tem muito Pokémon que tem vibe de Zoroark, de Zero Hora, de Absol, ele tem a mesma vibe desses Pokémon. Então, acho que ele seria um Spigster muito legal dentro do game. O Weavile que eu tô colocando aqui, porque eu coloquei o Sneezion, né? No vídeo da Gen 2, pra estar representando o Weavile, então ele entra aqui também. Um outro Pokémon que tem a mesma vibe desses Pokémon que eu comentei. Ele é um Pokémon muito rápido, seria um ótimo Spigster dentro do jogo. E Darkrai é um pick que, cara, seria incrível. Lembrando que Darkrai não é um Pokémon lendário, ele é um Pokémon mítico. O que talvez o lançamento dele fizesse ele nem ser um Pokémon EX, ele ser um Pokémon normal. Porque os EX até o momento, apenas Pokémons lendários são EX, mas lendários que são muito fortes no game, né? Muita gente fala, por que o Urshifu não é um Pokémon EX, sendo que ele é lendário? Eu acho que é porque os status base do Urshifu não são tão altos, né? O Arcanine, se você for pegar os base e status do Arcanine, ele tem mais do que o próprio Urshifu. Mesmo o Urshifu sendo lendário. O Darkrai, como ele é um mítico, talvez ele não entraria como EX, mas ele é um Pokémon bem bacana. Cara, ele seria um Spigster muito bom. Teria que ser adaptado, porque ele não bate pelo lado físico, ele bate pelo lado special. Mas se fizeram com o Gengar, não é difícil de fazer com o Darkrai. Cara, Darkrai no jogo é esse muito massa, muito massa mesmo. E pra terminar o vídeo, pessoal, vamos falar dos Allrounders. Começando, obviamente, por Infernape, talvez o Starter da Gen 4. Talvez não, né? É o mais popular da Gen 4. É o Starter dessa geração que o pessoal mais quer ver dentro do game. E ele seria um ótimo Allrounder. Ele tem status pra ser attacker, tá, pessoal? Mas acho que ninguém quer ver um Infernape jogando foguinho de longe, atacando bolinha de fogo. O pessoal quer ver Infernape dando porrada, dando voadora, dando, cara, muitos golpes físicos. Então ele tem que ser um Allrounder. Seria um Allrounder perfeito no game. Eu adoraria ver o Infernape dentro do game, tá? Toxicroak também. Eu acho um pouco mais difícil dele ser um Pokémon jogável, mas eu vejo ele seria bem legal. Mecânicas de envenenamento seria bem legal. A gente não tem muitos Pokémons que causam envenenamento, né? Tipo, um dano constante de veneno. Acho que seria bem legal ele ter essas mecânicas. Ele seria um Pokémon bacana, interessante dentro do game, tá? Electivire tá aqui porque no vídeo da Gen 1 eu falei um pouco do Electabuzz. Eu coloquei lá o Electabuzz. E no vídeo da Gen 2 eu coloquei o Elekid. Então eu coloquei eles lá pra representar o Electivire, que eu acho que seria um Allrounder fenomenal dentro do game. Dando porrada, dando investida. Ia ser muito legal mesmo, tá? Acho que ele seria um ótimo Pokémon e bem legal mesmo. O Glyscore é uma reparação, tá, pessoal? Porque no vídeo da Gen 2 eu acabei não falando do Gligar, da pré dele. E o Glyscore é um dos meus Pokémons favoritos da Gen 4. E eu acabei não comentando do Glyga lá porque eu realmente esqueci, tá, pessoal? E eu esqueci mesmo. Mas o Glyscore é um Pokémon que seria um pouco difícil de eu imaginar ali dentro do game. Mas daria pra fazer ele um ótimo Allrounder. Ele tem stats pra ser Allrounder. Spigster, eu acho que ele visualmente encaixaria muito legal de Spigster. Dando uns rasantes. Mas ele não tem tantos stats pra ser Spigster. Eu acho que ele encaixaria mais de Allrounder. E daria pra adaptar bem a gameplay de Glyscore de Allrounder, tá, pessoal? Uma reparaçãozinha aí porque eu acabei esquecendo de falar dele na Gen 2, tá? E, por último, mas não menos importante. Um que eu acho muito difícil de chegar ao game. Mas não acho impossível que é o Galeide, tá? O Galeide é um dos mais populares da Gen 4. Ele é um dos mais legais também. Acho que daria um Allrounder fenomenal. O problema do Galeide é que já tem Gardia voar no game. E esses pokémons que tem linha evolutiva ramificada, é muito difícil deles lançarem os dois pokémons. Então, tipo, já tem a Gardia voar, acho muito difícil eles lançarem o Galeide no game. Eu não acho impossível porque tem as Viluxus. Então, né, tem vários Eevees diferentes. Apesar que eles têm, né, golpes diferentes ali e tal. Mas são o mesmo Eevee e quando eles evoluem, aí que mudam por completo. Por isso que eu acho que talvez não seria impossível. Mas o Rots e a Killia teriam que ser um pouco adaptados, né? Talvez mudar ali os golpes, fazer ele ficar um pouquinho mais resistente. Porque como Allrounder, ele teria que dar porrada. E é muito difícil a gente imaginar o Rots dando porrada, né? Do que batendo de longe. Killia também. Porque é o Galeide que se torna um bom atacante físico. Então, acho que ele é um pokémon muito mais difícil de colocar no game. Mas eu vou estar colocando aqui porque ele é um pokémon legal. Daria pra fazer. Mas até isso a gente ia ter que equilibrar bem certinho pro early game não ser muito complicado, tá? Talvez, cara, ia ter que fazer a Killia e o Rots. Ou bater de longe, inicialmente. E depois que ele evoluir pra Galeide, ele bater de perto. Mas acho que ia ser meio complicado, né? Porque aí faria com que a Killia e o Rots utilizassem o status de Special Attack e o Galeide de ataque físico. Então teria que ver como que eles iriam adaptar essa mecânica. Ou fazer o Rots e aqui ele ia meter em porrada com os Basic Ataques. O que ia ser muito estranho. Mas teria que ser o jeito, tá, pessoal? E essa é a minha playlist de Sinou. Muitos pokémons legais, hein? Sinou poucos atacantes, muitos defenders. Mas muitos pokémons interessantíssimos que eu acho que se encaixariam, tá? Algumas menções honrosas, alguns pokémons interessantes que eu acabei deixando de fora, tá? Flux também é um pokémon bem legal. Mas eu vejo o Flux ou o Bweezel sendo muito mais minions, né? Do que jogáveis de fato, tá? O Drifling eu acho que seria um pokémon bem interessante também, mas acho bem difícil também. Bronzong eu não sou muito fã, acabei deixando de fora. Drap, um pokémon bem legal, daria um ótimo Allrounder, mas acabei deixando de fora. Assim como o Abomasnouca eu acabei deixando. Deixei de fora o Magmortar porque eu não gosto muito dele, mas acho que ele seria talvez um atacante interessante com esse canhão dele, né? De braço. E o Yanmega é um pokémon meio underdog, né? Eu não tenho uma fanbase grande, mas talvez seria um Spigster interessante. Mas eu optei por estar deixando ele de fora, tá, pessoal? E o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deixem seu like e comentem aí embaixo pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, tá? Temos mais a quinta, sexta, sétima, oitava e a nona geração. Então temos mais cinco vídeos desse estilo que vão sair aí com o decorrer dos dias e das semanas. E eu espero o apoio de vocês nesse tipo de vídeo, tá, pessoal? Muito obrigado por tudo. Não se esqueçam de deixar o like, comentar, se inscrever no canal pra ajudar o Evolution a crescer cada vez mais. E vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Se faz o Eduardo e fui.